esses serviços à comunidade durante todo o dia, além de experiência prática para estudantes do ensino médio. Coisa boa, né? E para saber os detalhes do evento, a gente conversa agora com o pró-reitor acadêmico da SES Unita, o Darcy Sintra. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Conte para a gente quais são os serviços que devem ser disponibilizados no SES Unita, portas abertas na edição desse ano. Muito bom dia, é sempre uma alegria poder falar com os ouvintes, as ouvintes da Rádio Cidade. No dia 30, nós teremos diversos serviços na área de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de glicose, orientações nutricionais, serviços em saúde de uma maneira geral, como também serviços relacionados à orientação jurídica, orientação contábil, fiscal. Então, um conjunto amplo de serviços que estará à disposição da população, assim como a oportunidade de que estudantes de ensino médio possam conhecer um pouco melhor as diferentes carreiras profissionais e ter um contato direto com atividades práticas dessas carreiras e com os profissionais que têm já uma vasta experiência na atividade dessas profissões. Darcy, paga alguma coisa para ter acesso a esses serviços? Não, os serviços são inteiramente gratuitos. No caso dos estudantes de ensino médio, a gente pede que façam uma inscrição prévia no site da Aces Unita, que é aces.edu.br, onde eles poderão indicar a área, a carreira profissional, o curso de preferência que pretendem conhecer. E no caso da comunidade, basta comparecer entre as 9 e as 17 horas no Campus 2 da instituição para ter acesso a todo esse conjunto de serviços. As ações também serão realizadas no Campus 2? Isso, as ações serão realizadas no Campus 2 da instituição e nós convidamos e contamos com a participação da população em geral para que a gente possa atender com o conjunto de serviços que a instituição oferece. Bom, Darcy, para quem está nos acompanhando, eu queria que você reforçasse o horário da realização do evento. Se, por exemplo, para os estudantes tem um horário, se para a população tem outro, se é tudo ao mesmo tempo. A gente realiza a atividade das 9 da manhã às 5 da tarde. No caso dos estudantes do ensino médio, a gente ao longo do dia tem esse conjunto de atividades, mas com experiências voltadas para as profissões pela manhã e pela tarde, com intervalo no horário do almoço. No caso dos serviços que serão prestados à população, nós vamos seguir com uma atividade contínua das 9 às 17. E como eu dizia, basta que a população compareça ao Campus 2 para ter acesso a esse conjunto de serviços. O Darcy, é bom reforçar que os estudantes podem ir tanto pela escola, todos juntos, ou de forma independente, né? Isso. Aquele estudante, aquela estudante que vai seguir uma caravana com a escola, pode fazê-lo, mas também aquele estudante, aquela estudante que quer ir num contraturno do seu horário escolar, pode, seja fazendo a inscrição ou, inclusive, fazer a inscrição no momento que comparecer lá na instituição. Então, se os pais quiserem acompanhar, também podem ficar à vontade para acompanhar esse estudante, essa estudante, para conhecer um pouco melhor, seja as carreiras profissionais, sejam os cursos oferecidos pela SES Unida. Darcy, fala um pouco para a gente sobre como é essa experiência de abrir as portas, né, de um centro universitário para a população, para receber a população, para que as pessoas possam conhecer, né, as instalações da instituição de ensino e, quem sabe, também estudar, né, na instituição, promover a cidadania, a educação num ambiente como esse. Como é a experiência? A gente perdeu o contato. Vou tentar refazer aqui o contato com o Darcy, para que ele possa responder essa pergunta, né, e a gente finalizar o bate-papo aqui, para saber um pouquinho mais sobre o A6 Portas Abertas, né, A6 Unida Portas Abertas, que acontece no próximo dia 30, na quarta-feira. Bom, a gente perdeu o contato com o Darcy, acredito que seja a conexão via internet. Mas acho que a gente conseguiu... Pois é, amarrar direitinho, né? Pois é, para quem precisa, né, que são os estudantes que vão se inscrever, basta acessar lá o site da Rádio Cidade, que vai estar disponível para todo mundo, né, o linkzinho onde você acessa e faz a sua inscrição para participar do evento, Rodrigo. Muito bem, participa aí do evento, né, promovido pela A6 Unida. Muito bem, gente, agora são 7 horas e 17 minutos, a compra de pacotes de viagem é o tema do próximo bloco. O Jornal da Cidade traz para você dicas do que observar na hora da aquisição, já que essa semana, né, esse assunto está em alta por conta da 1, 2, 3 milhas. Pois é, e a gente vai conversar também com especialistas sobre cirurgia bariátrica, em quais casos ela é recomendada. Você vai ficar sabendo aqui no Jornal da Cidade, no próximo bloco, agora às 7 horas e 18 minutos.